Um agravamento da pandemia na região fez com que a Murel voltasse a ser classificada como situação gravíssima no último boletim divulgado pelo governo de Santa Catarina. Durante sete semanas consecutivas, o mapa de risco para a Covid-19 apontava situação grave para os municípios. Na atualização da matriz de risco dessa semana, três regiões foram classificadas com nível de risco gravíssimo. No entanto, é importante destacar que todas as regiões do estado de Santa Catarina estão com alta transmissão de Covid. As taxas de ocupação de leitos de UTI estão altas e aumentando e o número de óbitos registrados também tem sido crescente. Nos últimos dias, o número de casos positivos e mortes ocasionadas pelo novo coronavírus tem preocupado as organizações de saúde. Desde o início da pandemia, são 22.695 infectados na Murel, com 21.195 recuperados. Em apenas 24 horas, foram 382 novas confirmações. Em relação às vítimas fatais, a região já contabiliza 244 óbitos. Um homem de 73 anos de laguna e uma idosa de 89 anos de tubarão são as mortes mais recentes. Então, é preciso que nessas regiões, os municípios, as autoridades locais, as atividades econômicas estejam muito atentas para que haja adequação sanitária para minimizar o risco de transmissão dentro das atividades o máximo possível, mas, principalmente, é necessário apoio da população. As medidas sanitárias e de adesão de controle às medidas não farmacológicas ainda são a principal forma de combate ao coronavírus. Então, a utilização de máscara constante nos ambientes públicos e privados compartilhados, a higienização das mãos, evitar locais com aglomeração e que não estejam adequados às normas sanitárias é fundamental para que possamos identificar e ver a redução do nível de risco de cada uma das regiões e nos colocarmos também em menor risco. Em relação ao outubro, o número de internações por pacientes com suspeitas ou confirmação de covid-19 subiu em 70% no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Os leitos de UTI pelo SUS estão 90% ocupados e os particulares 100%. Em Laguna, a situação não é diferente. O Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos também está com 100% dos leitos ocupados. Por conta dessa situação enfrentada na região, os atendimentos na saúde serão alterados a partir da próxima segunda-feira. Ainda sobre as ações para combater o aumento da contaminação por covid-19, serão suspensas as consultas eletivas, tanto médicas quanto odontológicas, e atendidos somente as situações mais emergentes. Os atendimentos presenciais no setor vão ser limitados, mas as consultas de rotina de pré-natal e o setor de imunização não irão sofrer alterações. Além disso, o número de cirurgias no HNSC também passa a ser restrito. Os leitos de covid-19 serão ampliados e as restrições de visitas e acompanhamentos continuam em vigor.